Que lugar é esse em que vive gente de todo jeito? Ricos, pobres, mulheres e homens, crianças, jovens, adultos e idosos. Onde convivem pessoas de diferentes etnias, pessoas com deficiência, pessoas de fazeres e quereres distintos e diversos. Que lugar é esse onde se estabelecem as relações com a terra, com o território, com o espaço e o tempo. Onde se dão as relações de produção e trabalho, as relações sociais e seus conflitos. Onde se produz e vivencia diferentes formas de violência. Esse lugar é o município, onde as pessoas habitam e se deslocam. Onde se constroem valores e representações, conhecimento, tecnologia, o patrimônio material e o simbólico. Onde as pessoas se comunicam e experimentam a influência da mídia e dos processos de controle e dominação ideológica. Onde construímos nossa cidadania e buscamos ser felizes. Nos municípios Brasil adentro e afora, se dão as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras por justiça social e pela transformação do país. Nas tramas da floresta e do cotidiano urbano ou rural dos municípios, se concretizaram as complexas relações sociais, tristes frutos das contradições do capitalismo brasileiro. Concentração da riqueza e da renda, profundas desigualdades sociais, culturais e regionais, de gênero, étnicas e processos de discriminação de todas as ordens. Além das contradições históricas de nossa república federativa, onde o patrimonialismo, o fisiologismo e o clientelismo desenharam as relações entre o poder central e local. Mas o município tem sido um espaço de resistência, disputa de interesses e organização de movimentos comunitários, culturais. Espaço de muitas conquistas e também de solidariedade. O PT tem participado intensamente dessa história, seja fortalecendo os movimentos sociais, seja desenvolvendo princípios e práticas nos parlamentos e governos municipais. É o que chamamos de modo petista de atuação parlamentar e modo petista de governar. Tendo como referência as diretrizes partidárias do projeto democrático popular para o Brasil, inserido na perspectiva de construção do socialismo democrático, Os governos petistas empenharam-se em ampliar a cidadania, fazendo cumprir responsabilidades, garantindo e ampliando direitos e a consciência social sobre eles, impulsionando a auto-organização e a participação política da sociedade, especialmente dos trabalhadores, trabalhadoras e de setores excluídos, o que foi sendo definido como participação cidadã. As políticas e experiências realizadas pelo PT à frente de governos municipais tiveram, pelo menos, três fases muito importantes. A de constituição de políticas e inversão de prioridades, a do desenvolvimento local, especialmente durante os governos neoliberais do país, e a do desenvolvimento local sustentável, hoje articulando os fatores ambiental, social e econômico, com a inclusão social, a partir de um projeto nacional de desenvolvimento voltado à justiça social e à consolidação da democracia. Com base nas experiências de governo e da elaboração no partido, as prefeituras petistas buscaram impulsionar políticas integradas de desenvolvimento regional em diferentes pontos do país, por exemplo, nas câmaras de articulação das cidades, nas agências de desenvolvimento e nos consórcios. Nas regiões metropolitanas em que governou, o PT impulsionou ações articuladas entre as cidades para o desenvolvimento econômico, para o saneamento, o transporte e circulação, a educação, a saúde, entre tantas outras questões. Nesse mesmo sentido, o PT se empenhou, junto aos governos estaduais e federal, para a solução integrada de problemas. O Brasil, sob o governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, tem investido significativamente na superação das desigualdades regionais e sociais por meio da geração de empregos, da distribuição de renda, de políticas públicas construídas com a sociedade em todas as áreas e setores discriminados ou excluídos. É por tudo isso que muitos governos municipais, independente de partido, puderam impulsionar o desenvolvimento de suas vocações sociais, culturais e econômicas. Em termos institucionais, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma estabeleceram uma nova relação com os municípios brasileiros, pautada pelo diálogo, sem privilégios e distinções partidárias. Essa transformação do perfil dos municípios, estados e regiões lança vários desafios para os prefeitos, prefeitas e parlamentares do PT como dirigentes do projeto democrático e popular que quer continuar a transformar o Brasil. O primeiro desafio diz respeito à promoção em cada município governado pelo PT do desenvolvimento sustentável, preservando a vida em todas as suas dimensões e os recursos naturais. O segundo desafio se refere ao desenvolvimento de políticas sociais universais e aquelas voltadas a produzir justiça social e igualdade. Falamos em políticas que garantam acesso e qualidade e tenham continuidade e alcance no tempo, e não ações pontuais ou espetaculares. O terceiro desafio se refere à criação e ao fortalecimento de espaços e canais de participação cidadã, visando, ao mesmo tempo, trazer os conflitos sociais e de interesses para o espaço público, ampliar as condições e oportunidades de exercício de uma cidadania ativa, aperfeiçoar as políticas públicas em todos os níveis, por meio de processos de planejamento com a participação da sociedade. O quarto grande e último desafio é o de impulsionar a articulação e planejamento de políticas e ações no âmbito regional. Os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras do PT devem se colocar como dirigentes das transformações locais e regionais a partir dos programas de governos, das políticas construídas com a sociedade em nível regional e das políticas do governo federal. Como diz a presidenta Dilma, o fim da miséria é só o começo. Salvações! Legenda Adriana Zanotto